A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para dizer mesmo a realidade Nenhuma Exatamente, não gosto de nenhum sítio Nesta vida, eu detesto a vida ao máximo Eu detesto a vida, eu vivo porque sou obrigado a viver Para mim esta vida já não significa nada Só tenho que estar aqui mais uns tempinhos Para depois ir para o outro lado Somos obrigados Porque a vida humana já não... O mais engraçado é que nós pedimos o apoio Às assistentes sociais não temos apoio nenhum Elas dão mais rápido Há aqueles que não necessitam do que nos dão a nós Eu, se estou há dois anos com o Alberto, posso agradecer a ela Porquê? Mas também andei há quase 5 anos a moer de lhe a cabeça Porque senão não tinha apoio nenhum E ainda não corri todos os países Mas mesmo que corra todos os países Mesmo assim não gosto nada desta vida Não gosto Não gosto porque de facto esta vida Nós se vamos a imaginar bem o que é esta vida Na terra, na terra que isto é uma passagem Que nós vamos para melhor sítio Eu sei que vamos Eu sei perfeitamente Se não soubesse... Já lá tive, já tive essa experiência Também se não soubesse que não vamos para um planeta melhor Também não conseguia viver o resto da vida Não conseguia... Não, mas eu já tive essa experiência Uma vez que me injetaram Já tive essa experiência A minha única coragem é de saber que de boa e para melhor Só Deus sabe como é que eu ainda estou aqui Ainda por cima o meu problema de saúde Que é chato Mas não gosto, não, não gosto Esta vida não tem interesse A mim, você pode-me dar a maior fortuna desta vida Que eu mesmo assim... Olha, prefiro andar aí... Ou até pedir aqui umas malzitas só para coisa Eu não gosto da vida, não gosto Palavra do Raimundo Detesto a vida, detesto Porque se eu soubesse... Quando vi ao mundo se soubesse... Detesto a vida humana, desculpa lá Detesto a vida humana Porque esta vida humana Quem me diz que é feliz nesta vida É completamente atrasado de vida Porque nesta vida... Donde é que está a felicidade? A felicidade é ter coragem de viver esta vida Que é uma passagem Depois vamos para outro sítio melhor Depois lá estamos... Depois lá estão as ovelhas com as ovelhas Cabres com cabres Carneiros com carneiros Bacos com bacos Aqui não Aqui andamos todos juntos Aqui somos obrigados a andar todos juntos E vai ser toda a vida Somos obrigados a andar todos juntos Com os inimigos Com ladrões Com assassinos Com drogados Com drogados Com doentes Temos que viver o resto da vida assim Como fin? Logo Ai ne bonecos Existe neurotransmiss, as vei Minha Minha Minha